Música Pois é, Marlon Alonso está aqui, eu pensei que não ia dar tempo de a gente fazer esse bate-bola hoje, né? Mas como o jogo é mais tarde, dá tempo, né? É isso, Marlon? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite, Alagoas. É verdade. O jogo é 9h30, 21h30. Aquele horário do som, né? Aquele horário que começa o jogo hoje e termina a jornada esportiva amanhã. Já foi pior, né? Já foi pior. 255, lembra daquele jogo? 255 era hoje. Já foi bem pior. Mas hoje, lugar de regateando é sintonizado no Pajussara Futebol Clube, o time que já nasceu campeão, para esse jogo muito importante para o CRB. O CRB tem uma sequência de dois jogos jogando aqui no estádio, o Rei Pelé. Não dá mais para falar ao lado do seu torcedor, porque o torcedor não participa do jogo. É aquela energia positiva apenas para que o CRB volte a chegar às vitórias. Volte a conquistar três pontos. O CRB está a seis jogos que não sabe o que é isso. Então, tem que vencer para chegar, jogar esses dois jogos, somar seis pontos e chegar a 40 pontos. Depois desses dois jogos em casa, hoje e domingo, o CRB vai restar oito jogos para somar cinco pontos e confirmar a sua permanência com tranquilidade. O CRB ainda tem dez jogos. O CRB tem dez jogos. Hoje completa, é a vigésima nona rodada, ele fecha literalmente a rodada, tem 34 pontos, então com dois jogos em casa pode chegar a 40 pontos e aí tem tranquilidade. Restando oito jogos, somar mais cinco pontos e tranquilamente ficar na Série B do Campeonato Brasileiro. O torcedor está chateado. O torcedor queria algo mais. Queria estar, nesse momento, disputando o acesso da competição, coisa que o CRB praticamente está longe, muito distante deste efeito. Então, hoje é dia de responder ao torcedor. Vamos lá responder aos torcedores. Então, as perguntas de hoje aqui do futebol que o povo comenta. O Saulo diz o seguinte, Marlon, boa noite. Caso o CRB não vença hoje, há chances do técnico Ramon Menezes ser demitido? Ele é do farol, o Saulo. Saulo, olha, o último jogo contra a Chapecoense, houve sim especulações, nomes, foram falados no ambiente do CRB. É bem verdade, se o CRB não conseguir hoje uma vitória contra o Paraná, aumenta a pressão em cima do trabalho do comandante técnico, que já tem uma pressão do torcedor. Então, vai enfrentar os dois próximos adversários, são times que estão na zona do rebaixamento. Só para se ter uma ideia, o Paraná está atrás do CRB, é o 17º, o CRB é o 15º. Uma vitória vai fazer o Paraná ficar só a dois pontos do CRB. Então, o CRB tem a obrigação muito perto da zona do rebaixamento. Então, espera que o Ramon vença hoje e permaneça. Mas a gente conhece o presidente Marco Barbosa, conhece o ambiente do CRB. Com a derrota contra a Chapecoense, já teve muita especulação, inclusive nomes, como Roberto Fonseca, Roberto Fernandes e o próprio Agel Fux. Foram rondados, foram sondados, mas o CRB resolveu permanecer. O segundo tempo, o bom momento que o CRB teve contra a Chapecoense no segundo tempo, fez com que o CRB apostasse no trabalho do treinador. Beleza, então respondida a pergunta do Saulo, se perder vai complicar um pouquinho o Saulo. Francisco, Marlon, boa noite. O CRB sempre se complica quando enfrenta o Paraná. Qual a sua avaliação do jogo de hoje? Eu sou mais alagoas. É, Francisco é mais alagoas. Olha, o scout, a estatística, são 13 jogos entre Paraná e CRB na história do confronto entre as duas equipes. Duas vitórias apenas de 13 jogos, duas vitórias do CRB, dois empates e nove vitórias da equipe do Paraná. Então, essa característica do scout traz, sim, já uma pressão de que o CRB precisa fazer diferente. É bem verdade que cada jogo tem sua história. Na primeira fase da competição, o CRB perdeu jogando lá no Paraná por 2x0. Agora é hora de fazer um novo momento, fazer as pazes com a vitória, somar três pontos e trazer paz para o ambiente, para essa reta final e terminar o ano já na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a meta do CRB para o final da temporada. Legal, Marlon. Agora eu vou pegar a pergunta do Edson, do bairro do Farol. O Edson pergunta o seguinte, eu mesmo vou perguntar para você. Se a saída do técnico, o Marcelo Cabo, a gente pode colocar na conta dessa saída, essa queda de rendimento do CRB? Porque se hoje o Marcelo Cabo ainda estivesse no CRB, possivelmente o CRB estaria, assim como o CSA, brigando, com chances ainda de subir? Não só a saída do Marcelo Cabo, Edson, mas também a saída do Léo Gamalho, a saída do Washington. O CRB tinha um time, tinha um modelo, começou muito bem, chegou ao G4 encaixado, aí você começou a tirar peças prepoderantes para o modelo de jogo. Você tira o seu maior artilheiro, depois você tira um volante que tinha encaixado muito bem. Os dois foram embora, foram jogar em outro país, um foi jogar em Portugal, outro foi jogar no Catar. E depois, o mentor do modelo de jogo, o Marcelo Cabo, é contratado para a Série A do Campeonato Brasileiro, defendendo a equipe do Atlético Guianiense, equipe S, que ele foi campeão da Série B. Está bem, venceu ontem a equipe do Fluminense, que está lá em cima na tábua de classificação. Hoje é o nono colocado, se não estiver enganado, acompanho mais a Série B aqui. Mas venceu o Fluminense, é o nono colocado e vai tirando um carimbo que tinha que o Marcelo Cabo não era treinador de Série A. Ele treinou o CSA, caiu, treinou o próprio Atlético Guianiense, caiu e foi demitido durante a temporada na Série A. Dessa vez, ele chega na Série A e vai mantendo e ganhando posições para levar o Atlético Guianiense a permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Entendo que vários fatores nessa troca o Série B acabou perdendo, a reposição foi feita, mas até que encaixe, entendimento de modelo de jogo, desempenho do atleta, entrosamento com a equipe, com pouco tempo de trabalho e de treinamento, o resultado é o Série B oscilante e vivendo esse momento ainda de pressão por zona do rebaixamento. Pois é, e aí a gente vê que, por exemplo, o CSA também fez trocas, né, e muitas trocas, muito mais do que o Série B em relação ao comando técnico, né, e acabou nesse último momento acertando, né, é questão de sorte também, né, Marlon, um pouquinho ou não? É, eu acredito que o CSA, ele vinha, tinha, a troca que teve no comando técnico foi rápida, o CSA conseguiu não esperar o caos para trocar. Quando ele saiu do Agel para o Moza, com o mesmo elenco, aí é a competência do treinador. O CRB fez o entendimento e fez os atletas comprar a ideia, e hoje o CSA disputa, é o sexto colocado, disputa o acesso, enquanto que o CRB, que estava lá na frente, você vê como é o paralelo. O CRB era sexto e o CSA era o Lanterna, aí ficou na frente do Oeste, brigava com o Oeste que segurava a Lanterna. Depois das trocas, o CSA encaixou, engatou uma sequência de vitórias, hoje é o sexto colocado e o CRB é o décimo quinto. Então, entendo que é competência com tomada de decisão rápida. O CRB passou mais de um mês para contratar o substituto Léo Gamalho e veio acertar agora com o Lucão. Então, isso também atrapalha. Isso também é para atrapalhar, verdade. Aí, foi porque o CRB quis? Não. O Lucão jogava no Goiás, era titular. Foi preciso o Goiás praticamente encaminhar o rebaixamento, ele ficar fora do time, contratar o Fernandão para que ele aceitasse vir jogar no CRB. O Ricardo Bueno foi para o Operário. Enfim, o Júnior Brandão não quis vir para o CRB. Então, não é tão fácil assim. De sorte que o ideal era manter aquilo que você contratou. Mas fica de lição, quem tem um, não tem nenhum. Então, ano que vem, contrate três, porque qualquer saída você tem dois para substituir. O CRB só tinha um, outro foi embora e ficou sem nenhum, teve que contratar três. Agora, o CRB contratou três para acertar em um. É verdade. Marlon, jogo daqui a pouquinho, nove e meia, jogo de hoje, né? CRB e Paraná, transmissão da Pajussara FM. E amanhã já tem jogo também? Amanhã já tem jogo também, o CSA entra em campo, lá no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, confronto direto contra o Juventude, que é o quarto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Em busca da Série A. O CSA enfrenta o seu adversário. Um confronto direto é amanhã. Se liga no Pajussara Futebol Clube. A gente tem todo para trazer essas partidas que começam hoje, sexta e domingo o CRB joga também. Ah, isso que é o domingo tem de novo o CRB. CRB e... Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto. Então, são três jogos de hoje até... Hoje é até domingo. E que o CRB possa entrar para uma final. Porque eu tenho certeza que Paraná e Botafogo, que hoje frequentam a zona do rebaixamento, vem para o jogo da vida. Vem para uma decisão. Se o CRB encarar, sim, o jogo como uma decisão, eu tenho certeza que amanhã estarei comentando aqui uma vitória e espalhando alegria para o torcedor regateando e, acima de tudo, terminando esse jejum de seis jogos sem comemorar uma vitória. Muito bem, Marlora. Hoje, inclusive, o seu personal style está elogiando. Mostra agora o sapato do Marlon. O sapato do Marlon hoje está aprovado. Inclusive, um tom parecido com o tom da camisa. Então, você veja que está tudo encaixando igual o técnico do CSA. Está tudo encaixando. Está encaixado. O modelo de jogo encaixou. Os que não foram elogiados foram... Aquela camisa já é. A camisa e o sapato também. A obra diz que está tudo certo agora. Então, por enquanto, apresentando seu tom. Valeu.